A gente sempre passava pela marginalização, então com esse acontecimento do break nas Olimpíadas, a gente passa a ter acesso a pessoas que não nos davam acesso, a empresas que não nos olhavam, a gente começa a atrair olhares até mesmo do poder público para a nossa dança e para a nossa cultura de modo geral. A gente teve a oportunidade de ser referência para uma molecada que estava chegando e orientar para que eles pudessem seguir um caminho melhor para a vida deles, porque aqui o bagulho é doido, Rio de Janeiro, como a gente fala, não é a Disney para si, então se vacilar os moleques se perdem. Mas ele fez muita coisa para a gente, sabe?